E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo Playstation! E já está disponível os jogos da Plus deste mês de outubro, bora conferir? É claro! Eu estou aqui na página da Playstation Store e o primeiro da nossa lista é o Hot Wheels Unleashed. Ele tem para a versão de PS4 e PS5. Basta clicar em adicionar a biblioteca e ele já foi resgatado, beleza pessoal? Essa oferta termina no dia 1º do 11. Bora para o próximo! O próximo da nossa lista é o Injustice 2. Injustice é um jogo de luta com os personagens da DC. Basta clicar em adicionar a biblioteca para resgatar o seu jogo. Bora para o próximo! O próximo da nossa lista é o Superhot. Superhot é um jogo de tiro em primeira pessoa que o tempo se passa apenas quando você se move. Nada de barras de vida que se regeneram, nada de reservas de munição convenientemente posicionadas. É apenas você! Em desvantagem numérica e com menos equipamentos. Pegando armas de inimigos caídos para atirar, cortar e manobrar entre as balas, beleza pessoal? Basta clicar em resgatar e aproveitar! Esses são os jogos da PLUS deste mês de outubro. Todos os links vão estar na descrição. Se você gostou deste vídeo, dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal. Playstation! De todo o povo brasileiro! Playstation! 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 unnatural längas Angel!! Fazer